Boa tarde, o governo agora já está de volta. O Ministério da Educação anunciou há pouco o adiamento da aplicação do Enem nas versões impressa e digital. As provas que estavam marcadas para novembro serão adiadas de 30 a 60 dias em relação à data prevista. Em junho, o Inep vai promover uma enquete com os inscritos do Enem sobre as novas datas. As inscrições para o exame seguem abertas até a próxima sexta-feira, 22 de maio. O tratamento de pacientes no estágio inicial da Covid-19 com a cloroquina deve seguir as orientações anunciadas pelo Ministério da Saúde. As novas diretrizes são para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina associado à azitromicina, quando o paciente tem sintomas leves ou moderados da Covid-19. Ou seja, no estágio inicial da doença. Os sinais e sintomas considerados leves são a perda do olfato ou do paladar, coriza, diarreia, dores de cabeça, muscular ou abdominal, febre, tosse e fadiga. Já os sinais e sintomas considerados moderados são a tosse persistente, mais febre diária e piora progressiva de um dos sintomas leves em pacientes com fatores de risco. São eles os idosos e portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma. Além de gestantes e lactantes. O Ministério da Saúde explica que esse tratamento vem sendo realizado em alguns pacientes e já apresenta resultados promissores. Mas ressalva que como não existem evidências científicas do uso do medicamento de forma específica para a Covid-19, a prescrição da cloroquina fica a critério do médico. Além disso, é necessária uma declaração do paciente ou de familiares autorizando o uso da medicação. Para casos graves, continua o protocolo anterior em que o uso da hidroxicloroquina já era autorizado no tratamento dos pacientes. Quem precisa fazer uma denúncia trabalhista pode contar com uma nova ferramenta online. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia lançou um canal para as reclamações no portal gov.br. Basta se cadastrar no portal para realizar a denúncia. Ao clicar em solicitar, é só preencher um formulário e enviar as informações. Segundo o Ministério da Economia, o atendimento remoto reduz custos e melhora a gestão pública. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.